Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre séries que envolvem investigação. Esses dias eu acabei de ver The Night Off, que é uma série da HBO que é super legal, que fala sobre um cara que ele vai preso e aí fica rolando ali a investigação em volta dele. Mas calma que eu vou falar sobre essa série mais pra frente. E aí eu decidi fazer uma lista com outras séries que também tem o mesmo tema, digamos assim, que é alguma coisa envolvendo investigação. E daí surgiu essa lista que falaremos agora, que vamos começar com Tortwood, que é uma série derivada de Doctor Who, que como Doctor Who fala sobre alienígenas, ficção científica, coisas desse tipo, então é como se fosse uma série de investigação focada em alienígenas. Então tipo assim, perfeito, maravilhoso. Pena que é muito antigo, então os efeitos são muito ruins e tipo, chega a dar um nervosinho enquanto você assiste. Cada episódio é uma história diferente e então são vários crimes e coisas relacionadas a alienígenas que vão ter ao longo das temporadas que teve. Uma outra série que também não é muito realista é Agents of S.H.I.E.L.D., que já é como se fosse Tortwood, só que focado na Marvel. Porque Agents of S.H.I.E.L.D. é como se fosse uma série de investigação focada em super-heróis e pessoas com super-poderes. Mas pro começo da série, pelo menos na primeira temporada, era bastante assim. E ao longo das temporadas foi mudando, foi criando uma história muito maior, foi criando arcos muito maiores. Então só esse comecinho de Agents of S.H.I.E.L.D., que era bastante investigativo. Mas enfim, Agents of S.H.I.E.L.D. também é muito legal. Só que o problema é que são 22 episódios por temporada. Então assim, é muito episódio. Uma outra série que também tem um arco muito maior, que não é nisso focado de episódios, é How to Get Away With Murder, que no caso sim, tem alguns episódios que focam em algum crime, em alguma investigação. Mas a série em si, a série no geral, ela tem uma investigação que geralmente é por temporada, que sempre acontece uma desgraça na vida dessas pessoas. E aí cada temporada tem um mega crime que vai acontecer. E aí ao longo dos episódios eles vão investigando, você vai descobrindo quem é, vai acontecendo as coisas. Então você meio que vai investigando junto com eles. E essa série também, como ela fala sobre advogados, pode-se dizer que ela é meio advogados, meio investigativo. Então, enfim, assiste lá que é bem legal. Já focando nas partes realmente de investigação, detetive e coisas desse tipo, temos aí Lucifer, que é uma série que também ela não é realista, porque primeiro estamos falando sobre Lucifer. Essa série fala que o Lucifer, ele veio para a Terra e ele tá assim, vivendo por aqui. E aí ele faz uma amizadezinha com uma policial e eles começam a investigar alguns crimes, ele vai ajudando ela e ela vai falando, eu não quero sua ajuda. E ele fala, pô, mas eu vou te ajudar. E ela fala, não, não quero sua ajuda. E ele fala, eu vou ajudar mesmo assim. E ao mesmo tempo que os episódios também são separados, cada episódio tem um crime diferente. Tem uma história ali por trás que ela vai se desenvolvendo aos pouquinhos, que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas no geral é tudo a mesma coisa, cada episódio tem a mesma fórmula que é. Eles descobrem o crime, ele quer ajudar, ela não deixa, ele ajuda. Eles descobrem o crime, mentira, não era esse crime. E aí vai para o verdadeiro criminoso e eles prendem ele. E é basicamente isso em todos os episódios. Minority Report é uma série que é basicamente Lucifer, só que futurista e sem a parte religiosa. Nessa série tem três irmãos que eles foram experimento do governo e eles conseguem prever crimes. E aí quando eles já estão adultos, eles são liberados, porque meio que aquilo ali era escravidão. E aí eles têm que tomar sua vida normalmente, só que é impossível. Por quê? Você continua vendo assassinatos. Então, um dos irmãos, ele prefere ajudar as pessoas. E aí ele faz amizadezinha com uma mulher que ela é policial. E os dois começam a combater crimes pelo mundo futurista. Isso é a série. E ela também tem essa mesma fórmula de todo episódio se repetir. Só que ao mesmo tempo que todo episódio está se repetindo, sempre vai tendo ali uma pista a mais, uma grande coisa que vai acontecer. Conta também mais a história deles, dos irmãos, conta a história mais do principal. Só que essa série, ela foi cancelada, porque não teve muita urgência. Então ela é bem curtinha, se você quiser assistir, vai lá, é bem legal. Uma outra série que é muito curta e muito, muito, muito legal. Se chama Crisis, que ela só teve uma temporada. E tem várias pessoas famosinhas da Disney no elenco, então você vai reconhecer vários rostinhos lá. Essa série fala sobre uma turma de adolescentes que os pais deles são muito influentes lá nos Estados Unidos. E quando essa turma está indo em uma excursão, o ônibus deles é sequestrado. E você tem que descobrir, basicamente, quem são os sequestradores, por que eles querem essas crianças e coisas desse tipo. A cada episódio você vai descobrindo mais sobre os alunos, mais sobre os pais deles, mais sobre quem são os investigadores, quem são os sequestradores e, enfim, é muito legal. Essas duas últimas séries que eu tenho pra comentar aqui, elas já são mais investigativas, mais focando no tribunal, focando na parte em que você está sendo julgado realmente. Que são elas, American Crime Story, que teve a sua primeira temporada no ano passado, que foi do O.J. Simpson vs. O Povo. Essa série fala sobre o O.J. Simpson, que ele foi acusado de ter matado a ex-mulher dele e também um outro amiguinho dela. E ao longo dos episódios você vai vendo o avançar do julgamento dele, e você vai descobrindo mais sobre a história, como que foi crime, se foi ele, se não foi, enfim, você vai descobrindo mais sobre essas coisas. Vale lembrar também que essa primeira temporada ganhou vários emis, eu já comentei até em vários instantes de notícia isso. E a outra e última série que eu tenho pra comentar é The Night Of, que foi aquela que eu comentei lá no começo. Essa série vai focar no Nassir, que ele realmente foi acusado de ter matado essa menina em que ele passou a noite no dia anterior. E ele não sabe se ele matou ela. Então a gente também não sabe se ele matou ela. E fica nessa de você não saber e ele também não saber. E ele vai ser preso porque todas as pistas dão que ele foi o assassino. Então ele já é preso logo de cara. E ao longo da temporada, que é bem curtida, tem oito episódios, você vai descobrindo mais sobre como que foi o crime, você vai descobrindo mais sobre o Nassir e coisas do tipo. Então eu já vi o logo pra você não ficar tão frustrado assim quando eles começarem a deixar o assassinato de lado e focarem mais no Nassir na prisão. Porque a série é realmente falando sobre como a prisão ela consegue mudar a vida de uma pessoa e fala muito sobre preconceito e sobre xenofobia. Essas foram as séries que eu tinha pra comentar que falam sobre investigação. Se eu deixei de falar mais alguma, deixa aqui nos comentários. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas as estandes quadradas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho